Você vai ver na edição de hoje o protesto na BR-116 em Governador Valadares. Falta de combustível em veículos oficiais e mudanças de cargos mobilizaram cerca de 300 índios a fecharem a rodovia. Também na cidade, pais foram defender o filho e acabaram agredidos. A criança teve parte do rosto queimada com ponta de cigarro. Em Caratinga, homem usa cachorro para cometer assalto e acaba preso pela polícia militar. Teoflotone confirma o segundo caso suspeito de monkeypox. Já no Vale do Aço, em Santana do Paraíso, a cidade aguarda o resultado da FUNED sobre a segunda notificação. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record. MG Record